Fala aí pessoal, beleza? William Silva aqui na área hoje pegando aqui a música Santo para sempre do Brasa Church, beleza? Música está em Lá Bemol Maior, ok? Não é difícil de tocar, tá? A não ser para aqueles que têm dificuldade com tonalidades bemóis. Se você é essa pessoa, você está precisando estudar, hein? Entra no link aí na descrição ou no primeiro comentário aí para conhecer meu curso, beleza? Bom, vamos lá? Introdução tem os acordes de Ré Bemol, Mi Bemol, Dó Menor, Fá Menor e Mi Bemol, ok? Esse piano que eu estou usando aqui é uma livraria chamada Classic Pianos, tá? Para contact, link na descrição. Vamos lá! Para entrar nesse Ré Bemol aqui, tá? Você pode fazer aqui, ó, ou grave, né? Você que escolhe, tá? Eu vou fazer aqui. Então, a gente entra com a melodia aqui, ó. Tá? Então, Lá Bemol, Si Bemol, Dó, Lá Bemol. Na hora que entrar o Fá aqui, a mão esquerda entra fazendo Ré Bemol e Lá Bemol, tá? Vai ficar dessa forma, ó. Beleza? Em seguida, vai fazer... Então, Dó, Lá Bemol. Na hora que entrar o Si Bemol aqui, entra a mão esquerda no Mi Bemol. Beleza? Vai ficar aqui, ó. Beleza? Aí agora, continuando, né? Interessante é que nessa música, né? Na minha cabeça era aqui, né? Era Sol. Mas o tecladista toca Lá Bemol, tá? Então... Beleza? Então, Sol, Lá Bemol, Si Bemol, Lá Bemol, Mi Bemol, tá? Então, a gente tava aqui, né? Vou pegar um pouco antes aqui, tá? Beleza? Aí agora, ó. Cai num Dó menor, tá vendo? E aí vai fazer de novo. Beleza? Si Bemol, Sol. Em seguida, vai cair no Fá menor. E Mi Bemol. Tá bom? Vou fazer devagarzinho pra você ver. Vamos lá, devagarzinho, hein? Beleza? Essa é a introdução, tá? Feita a introdução, a gente entra na parte cantada, tá? A cifra vai tá na descrição e também no primeiro comentário aí, beleza? Lá Bemol. As muitas gerações. Ré Bemol. Rendidas em louvor. Lá Bemol de novo. Fá menor agora. Cantando. Ao cordeiro. Mi Bemol. Uma canção. Quando chegar aqui no Ré Bemol, ele faz um... É um arpejozinho aqui, ó. Dó, Lá Bemol, Mi Bemol, tá? É... Vai ficar aqui, ó. Tá vendo? Volta pro Lá Bemol. Os que em Ti confiam. Ré Bemol, Ré Bemol e os que hão de crer. Lá Bemol de novo. Fá menor. Cantando ao cordeiro e bemol uma canção. Beleza? Agora a gente vai pra outra parte que é... Teu nome é mais alto. Vai ser Ré Bemol. Teu nome é mais alto. Mi Bemol. Teu nome é o maior. Fá menor. Teu nome é sobre todos. Ré Bemol. Seguro Ré Bemol. Os tronos e domínios. Mi Bemol. Governos e poderes. Fá menor. Teu nome é sobre todos. Duos. Si Bemol menor, tá? Daqui a gente vai pra parte dos anjos, né? E os anjos clamam. Ré Bemol, tá? Aí vai fazer... Sá. A. Tu. Beleza? Então vai fazer... E os anjos clamam. Sá. Tu. Isso aqui é o quê, ó? É Ré Bemol. Aí Ré Bemol. Fá menor, Mi Bemol. Beleza? Vai pra Dó menor agora. Toda criação. Sá. Tu. Santo, né? Fá menor de novo. Exaltado. Es. Si Bemol menor. Sá. Tu. Mi Bemol. Santo. Pra sempre. Lá Bemol. Beleza? Então... A ideia vai ficar... Seguindo a música, agora vem a segunda parte dela. Ainda no Lá Bemol, que a gente acabou neçando pra sempre. Você vai só segurar o Lá Bemol, tá? E aí vem... Quem foi perdoado? Ré Bemol. E Rê de Mido foi? Lá Bemol. Dó menor. Cante ao cordeiro Mi Bemol uma canção. Ré Bemol. Volta pro Lá Bemol. Aquele que é livre. Ré Bemol. E leva o seu nome. Lá Bemol. Fá menor. Cante ao cordeiro Mi Bemol uma canção. Ré Bemol. Cantaremos. Cantaremos. Fá menor. Para sempre. Mi Bemol. Amém. Seguindo. E os anjos cantam. Ré Bemol. Sam. Tu. Então, Ré Bemol. Fá menor. Mi Bemol. Tá? E os anjos cantam. Sam. Conforme eu ensinei acima. Ou anteriormente, né? Toda a criação. Dó menor. Santo. Fá menor. Exaltado. Rés. Si Bemol menor. Santo. Mi Bemol. Santo. Pra sempre. Lá Bemol. Continuando aqui. O teu povo canta. Ré Bemol. Ré Bemol. Fá menor. Mi Bemol. Santo, né? Sim ao rei dos reis. Dó menor. Santo. Fá menor. Tu sempre serás. Si Bemol menor. Santo. Mi Bemol. Santo. Pra sempre. Aí é Lá Bemol. Lá Bemol com quarta. E Lá Bemol. Tá daqui. Vai voltar pra aquela parte do teu nome é mais alto. Vai ser então. Ré Bemol. Teu nome é mais alto. Mi Bemol. Teu nome é maior. Fá menor. Teu nome é sobre todos. Ré Bemol. Aí Ré Bemol de novo. Os tronos e domínios. Mi Bemol governos e poderes. Fá menor. Teu nome é sobre todos. Cai nu. Si Bemol menor. Repete, tá? Essa parte do teu nome de novo, mais uma vez. E a gente vai pros anjos clamam. E os anjos clamam. Ré Bemol. Ré Bemol. Fá menor. Fá menor. Mi Bemol. Toda a criação. Dó menor. Fá menor. Santo. Exaltado. S bemol. Menor. Santo. Mi Bemol. Santo pra sempre. Lá Bemol. Mantenha aqui o Lá Bemol. Vamos lá. O teu povo canta Ré Bemol. Aí vem Ré Bemol. Fá menor. Mi Bemol. Sim ao rei dos reis. Dó menor. Santo. Fá menor. Tu sempre serás. Si Bemol menor. Santo. Mi Bemol. Santo pra sempre. Lá Bemol. Tá finalizando já. Tu sempre serás. Si Bemol menor. Santo. Mi Bemol. Santo pra sempre. Lá Bemol. Faz de novo isso aqui. Tá. Tu sempre serás. Si Bemol menor. Santo. Mi Bemol. Santo pra sempre. E acaba aqui. Neste Lá Bemol. Tá. Importante gente. Dizer que no vídeo. O tecladista tá usando transpose. Tá. Ele tá tocando em Lá Maior. No teclado. E tá saindo. É. Lá Bemol. Tá. Então assim. Não dá pra se guiar pelo vídeo. Tá bom. Porque você vai ver o cara tocando em Lá. Mas o som que tá saindo é Lá Bemol. Ok. Então. Fica aí essa observação. Beleza. Comenta de onde você tá assistindo esse vídeo aí. Tá bom. E um salve pra todo mundo aí. Um abraço. E um salve pra todo mundo aí. E um salve pra todo mundo aí. E um salve pra todo mundo aí. E um salve pra todo mundo aí.